E aí pessoal, paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem gente? Que Deus abençoe a vida de vocês, a casa, o lar, a família, tá bom? Quero agradecer cada um de vocês que é inscrito aqui no meu canal, que já chegou, que tá chegando, que vai chegar, sejam todos bem-vindos aqui, né, ao canal da Sol e Arte, tá bom? Quero agradecer cada um de vocês que acompanha o meu trabalho aqui, tá? Que sem vocês a Solzinha aqui não é nada, né gente? Então gente, olha, hoje eu vim dar continuidade aqui, eu vou dar acabamento, tá? Nesse tapete aqui, tá? Vou dar acabamento nesse tapete aqui, né, com esse, né, aparelho aqui, tá? Olha, é o, tão vendo? O, né, o aparelhozinho, tá? Lá do Eduard, tá gente? Que nem muita gente já sabe, né, essa máquina minha eu já tinha, mandei a máquina pro Eduardo, né, e ele instalou o aparelho pra mim. Você quer máquina, você quer aparelho, você quer acessórios, tesoura, né, máquina sem aparelho, máquina com aparelho, só o aparelho, outros tipos de máquina também ele vende, tá? Chama a Carol lá, tá gente? Vou deixar no primeiro comentário aqui fixado, né? Chama a Carol lá, pergunta a ela, não sei o valor, tá gente? As pessoas vêm me perguntando qual o valor do aparelho, qual o valor da máquina, tá? Pergunta a Carol lá, porque esses três sobem diariamente e ela vai saber, né, falar o valor pra você certinho. Gente, e se você for comprar, dá aquela choradinha, tá? Fala, Carol, vi lá no canal da Sol e Arte, né, é, eu quero um desconto, chora, porque quem não chora não mama, né gente, não é isso? Então, gente, olha, é, o nosso, né, o leizinho tá ligado aqui, tá? Ó, e olha, aqui nós vamos dar acabamento, né, nesse tapete agora, pra vocês verem, é, é normal, gente, é qualquer outro aparelho, tá? Faz tudo bonitinho, né? Depois no final eu vou mostrar o jogo pronto pra vocês, tá? Só falta esse aqui, já tem, a passadeira, já mostrei o franzido dela no outro vídeo, né? Ó, hoje eu não vou mostrar o prédio, tá gente? O prédio tá dormindo, tá? Agora de noite, ó, se vocês verem, gente, ó o leiz aqui, ó, 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 pra vocês verem, ai, que maravilha, vou fazer isso aqui, ó, ó, pra fazer flor, vou devagarzinho aqui da gente, porque tem muito tempo que eu não construo essa máquina e como é aparelho novo, né, eu não sei como é que, ó, voa tão, né, o negócio aqui de, aqui de dentro, ó, o leiz, sempre na viradinha aqui, né, o leiz passa na bordinha da carreira que você foi. Isso aqui, gente, esse leiz, se você for comprar a máquina, você pede do ar pra colocar pra você, tá? É opcional, tá? Não vem na máquina não, tá bom? O leiz, você pede ele pra você colocar, pra ele colocar, tá? E aí você paga por fora também. Pra quem tá iniciando, gente, esse leiz é uma maravilha, né, pra quem já tem prática, não, já sabe a direção certa, mas pra quem tá iniciando, vai começar, né, tem dificuldade de jogar uma carreira próxima da outra, né, é bom demais. O tomate com a outra máquina aqui, tem um corte de linha, essa daqui, ó, o grilozinho cantando. Agora, hoje eu tô gravando a noite, gente, a noite é grilo, né, é cachorro latino. Vou passar a ligueira na rua. Na rua não, gente, na estrada. Depois eu corto a linha, ó. Eu já tenho também essa flor, né, feita aí no canal, só que essa daqui eu tô fazendo de novo, porque, né, é com um aparelho diferente, tá? Que nem eu falei pra vocês, é, eu já tive, gente, a frufruzeira doméstica, tá? É bom, é, pra quem nunca pegou uma industrial, tá? Se você trabalhar na industrial, você pegar uma, uma doméstica, misericórdia. Aquilo é a mesma coisa se andar pra trás, né? É a mesma coisa da, da gente sair da doméstica e vir pra uma máquina dessa. Você toma uma surra daquela, porque essa daqui corre demais. Então, vira e verso, né? Todas duas tem seu lado bom e tem suas desvantagens, quando você é acostumado só com um tipo de máquina, né? Eu, quando eu tinha só a manual, eu não tinha problema. Eu pegava qualquer máquina caseirinha, né? Que é a caseirinha que falta, gente. A doméstica. Só que depois que eu comecei a trabalhar com a industrial, não, pra trabalhar na doméstica, é difícil. Eu tenho uma ali, um zigue-zague, né? Nossa, quando eu vou fazer alguma coisa nela, eu tomo um cacete. A bicha não anda, parece que ela não corre, parece que não... Mas, pra quem nunca costurou no industrial, né? A maquinazinha doméstica com esse aparelho aqui é sensacional, tá? O laser, ele direciona aonde você vai, né? Aqui eu dou o retrocesso primeiro, porque é a bolinha, né? Da nossa Joaninha, ó. Ó como é que ela tem facilidade, gente. As vezes, né, tem meninos que falam que o calcador da máquina dela é muito baixo, tá? Ó, gente, o calcador, eu acho... Eu acho não, eu tenho certeza, tá? Porque tem como você levantar ele, né? É... Eu só não sei como é que faz pra levantar. Mas tem como você levantar o calcador da sua máquina, tá? E outra coisa, se você for usar a malha de 3 centímetros pra fazer isso aqui, Já é um pouquinho mais complicado, tá? Porque a malha de 3 centímetros o trabalho fica mais grosso. Eu aqui trabalho com viés de 2,5. Então, por isso, eu tenho mais essa facilidade aqui pra tá... É... Fazendo acabamento por cima. Mas se for de 3, tá? Você pena mais um pouquinho. Porque aí, aí, o calcador, ele levanta, né? Mas o trem entra embuchado, tá? Eu falo por experiência. Porque eu já testei. Mesmo assim, tem hora que com 2,5, ele dá aquela embuchada. Porque a malha é grossa, né? Olha, então aqui, gente, nós terminamos o nosso tapete, tá? É... Não vou cortar a linha, depois eu corto, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou, né? O joguinho, ó. Que barranciado de... Linha aqui atrás. Misericórdia, Jesus. Eita! Já tanto tempo que eu não cortava a linha assim. Então, gente, olha. Vou dar... Vou passar um pouquinho pra trás aqui, tá? Só pra nós ver, tá? Olha, então ficou assim, ó. Nosso joguinho, tá bom? Da Joaninha. Tá? Olha. Tudo feito aqui, tá, gente? Tudo feito aqui, tá? Olha. Tão vendo? Olha. Olha o frufru. Ó. Tão vendo? Olha como é que ficou o frufru, gente. Olha. Olha esse frufru. O que vocês acharam, gente? Olha. Sensacional, tá bom? Então, gente, isso aqui foi mais um videozinho pra nós aqui, no nosso canal. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Né? Obrigado por ter me assistido até aqui. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau. Ela tá com... Ela tá descendo à toa, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.